Boa tarde, tudo bem com vocês? A sexta-feira chegou, seja muito bem-vindo ao SBT e você. Ela chegou a sexta-feira e ela também, a Cida Caram. Quer melhor do que isso? Começar a sexta-feira muito bem acompanhada, como eu, como você, né? Com essa companhia iluminada. Tudo bom, Cida? Graças a Deus. Você, passou bem? Graças a Deus, tudo ótimo, tudo bom demais, né? Muita festa durante a semana. Oh, festa boa, uma atrás da outra. A gente até se encontrou em uma. Então, que maravilha, né? O Outlet da Karina Moro. É mesmo. Karina, beijo pra você, lindona. Tava gostosa a festa, né? Ela merece. Ela é um amor, né? E se você não conhece ainda, você tem que ir lá, né, gente? Vai na Karina Moro Outlet. Eu canso de falar, canso de falar, canso de falar. Depois que você for lá, você vai falar. Ai, bem que a Mira falava mesmo. Tem que ir. E agora eu tô confirmando. Você conheceu, você gostou, né? Porque eu fui, gostei, preços maravilhosos. Eu fiquei encantada com os preços de lá. A gente não tá fazendo propaganda, não, gente. É que é verdade mesmo, né? A loja é boa mesmo, o preço é muito barato. E aí, Cidloca, como é que estamos? Bom, neste domingo nós vamos ter a Queima do Alho, lá no Alarme, que é pro Instituto dos Cegos. Ai, muito legal esse evento, gente. Vamos contribuir. Eu também acho. Dia 23 de novembro, nós teremos aqui o preto lá no Vila Conte, o cantor, o Choco, o cantor Daniel. Esse evento é um evento beneficente que o João Carlos da Videx promove. Bom, já no dia 2 de dezembro, o show será com o Maurício Meirelles. Você conhece esse moço? Não. Ele é fantástico, engraçadíssimo. E ele tem a sua apresentação no dia 2, então, lá no Teatro Paulo Moura. Vale a pena você assistir, ele é o máximo. O Gustavo Lima estará amanhã ontem? Vou te vendar a barra. Opa, no meio. Você vai no rodeio? Eu tô pensando em dar uma passada lá, estão falando que tá bom demais, né? Não, o rodeio de lá sempre foi muito bom. É. Sempre. Tem umas amigas minhas que estão indo todo dia lá, batendo carteirinha. É, não vou falar quem é, não, mas tem amiga minha que tem todo dia. E no dia 28 de outubro, nós teremos aqui o show com quem? Zezé de Camargo e Luciano. Opa, showzé também. Vai ser lá no centro de eventos, que já venderam tudo. Eu não sei como é que o povo tem tanto dinheiro assim. Coisa, né? Cadê a crise, né, Cida? Então, e dia 9 de novembro, o Wesley Safadão também vai estar lá, que é pro Hospital de Câncer de Barretes. Legal. Uma iniciativa do Marcelo Fachini. Já esses eventos que ele promove são sempre o maior sucesso. E hoje também nós teremos lá em Potirendaba, Jades e Jadson. Que é uma outra dupla sertaneja. E o Repet Shop recebe no dia 23 de outubro o espetáculo O Prazer da Escuta, que vai unir música e literatura com o professor Leonardo Tonus. E a professora e musicista Tânia Tonus. Bom, a Sociedade de Medicina amanhã vai se bombar. Vai ter o October Med, que já é uma festa tradicional do clube. A partir de que dá meio dia e meia, uma hora, a coisa vai ferver. Lá eu prometo comparecer também. Faz tempo que eles estão me convidando para os eventos, nunca dá para eu ir. Amanhã você vai. Amanhã acho que eu vou. Eu não bebo cerveja, mas vou lá ver o povo beber. Você quer fotografar quem bebeu, né, Cida, que eu sei. E a Unilago promove amanhã, dia 18 de novembro também, 16 de dezembro, um ciclo de palestras. Sempre vai falar sobre as mulheres. Quer dizer que o Outubro Rosa também entra em destaque e vão ter esses outros dias, né? Legal. E o espetáculo que tira, chama Perigo, e que será, é um tira chamado Perigo, chama. E ele será encenado no domingo também agora, lá no Teatro Paulo Moura. Vamos ver um pouquinho de foto? Vamos, vamos, que tem um monte de foto bonita. Vamos lá. Aí essa daí tem um leilão do gado Nelore, Lizete. Essa moça é uma grande amiga minha lá de Mirassol. Hum, bonita. E ela veio no leilão, ela e o marido César Garetti, são duas pessoas muito queridas minhas. Ela e o marido, as filhas, o filho. E aí, aonde? Olímpia, inauguração da Montanha Russa. Tá aí o Sr. Benita Benati, tá aí a esposa dele, o Selim, que é o gênio. Você foi na Montanha Russa, Cida? Eu não fui, porque eu tenho um pouco de medo. Da Montanha Russa, não me aguentava. Meu Deus do céu. É, mas aí tá aí essa turma. Tá aí o doutor Ralinha Tique Neto, teve a inauguração das Clínicas Integradas, da Unirp. E o pai dele, por motivo de saúde, não pode estar presente e ele foi representando. Muito bem. Ele é um médico veterinário. Tá aí também o leilão, que a Cátia e seu pai promoveram aqui na exposição. Foi o maior sucesso de Gado Nelore. E ele é um criador já conhecido aqui no Brasil inteiro, ele é conhecido hoje. Teve o noivado também da Natália Brito, junto com o Rafael Mattioli de Santos. Foi lá no Dama 1, teve um jantar muito chique. O doutor Gilberto Brito, lembra aquele médico que você trouxe aqui? Sim. Ele é professor especialista em cirurgia bariátrica. Sim, sim. Então, é filha dele. Ah, que legal. Teve também aí, o teu filho, tá o Bruno Semenzato, que tava na festa, e eu tava lá, né? Pra variar comendo. Meu Deus, que coisa chata. Você só tá no lugar bom, né? Só, graças a Deus. Que delícia. Mas você quer coisa melhor, você... Me convida, Cida, me leva nesses... Mas às vezes não dá, porque eu resolvo na última hora. Não, faz de conta que a gente se encontrou na porta. Daí você fala, ah, eu encontrei a Mira ali na porta. Você não se incomoda, né, dela entrar, assim. Daí eu vou com você, só vou pra... Como com você? É. E a exposição Arte Urbana será inaugurada oficialmente no dia 24, agora de outubro, no Espaço Cultural Georgina. É aquele espaço maravilhoso que tem ali na Zona Sul. E nesse sábado, a partir das 15 horas, nós vamos ter a festa no Barulho. Você vai ter muita música e o evento, eles comemoram os sete anos do bar. Olha lá. É. E também será nessa sexta-feira, que é hoje, a banda Eva se apresenta... Essa será a atração do Acústico Líder FM e na Decrubo JK. Quer dizer que a coisa vai ferver. E foi inaugurado esses dias, aliás, chegou numa hora maravilhosa, o supermercado de sorvetes. Ai, Sida. Você esteve lá na Memira? Estive? Eu quero ir lá todo dia. Vontade ir lá todo dia agora. Dá um problema na minha vida. Menina, que delícia de sorvete. Porque é perto da minha casa... Não, e você viu os preços? Não, é uma delícia. E é gostoso. Menina, eu achei... Sabe o que eu achei? Leve, bem saboroso. E, gente, sabe o que tem bacana lá, além dos preços? Eles vendem no atacado. É a hoje. É, você vê um sorvete da concorrência, que é um que bom, por exemplo, que eu acho que é de qualidade inferior, custa três vezes mais o preço de lá. É verdade. Eu vi sorvete lá de R$ 1,90, R$ 2,00 e pouco. E aqui pertinho, né? Pois é. E assim, se você comprar R$ 150,00 de sorvete, para uma festa, por exemplo, a festa geralmente de criança, eles levam o carrinho... É tão bonitinho, sim, o carrinho. E aí, o carrinho serve às crianças. É legal, né? Muito legal. Muito legal. Inovador, eu gostei. Chegou numa boa hora. Chegou mesmo. Veio lá de São Bernardo, né? É, lá de São Bernardo. É, a OG? Hoje. Hoje. Hoje, hoje sou mesmo. O GGI. E aí, sabe onde que ele está localizado? Ali do lado da Imobiliária Redentora, na Avenida Badivacite. Facinho, para o carro. É verdade. Problemão. Agora eu quero ir lá todo fim de semana, que daí eu encho meu freezer e... É uma boa, semana inteira. É, problema, né? Aqui, ó. É, mas você é magrinha. Eu, o perigo é comigo. Cida, obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Uma boa semana para você. Tudo de bom. Muito obrigada também. E uma boa semana para todos que nos assistem, que nos acompanham. Isso é bacana, né? Você está combinando com o meu quadro. Aliás, hoje é bem saúde, está aqui hoje, né? É, tá. Daqui a pouco eu vou conversar amanhã. Vai ter um evento lá amanhã na Praça de Vivendas. Todo mundo por lá, viu? É, eu estarei lá também. Ai, que bom. E, ó, antes de eu conversar com o Bem Saúde, sabe o que tem agora, gente? O sexto desafio Criarte, que está legal demais, né, Cida? Nossa. Até eu estou vibrando. Não é? É bom demais. Eu também me... Eu lembro, lembro do passado, que eu adorava essas provas quando tinha na escola, né? E todo mundo está participando, está remexendo a cidade, viu? Quem está lá dentro do colégio, está gostando de participar. Quem está de fora, está curtindo pelo Facebook. Hoje é o sexto. Se você perdeu algum, você pode ver dentro do nosso Facebook ou também no Facebook do Colégio Criarte, tá bom? Então, vamos lá. A partir de agora, o sexto desafio Criarte aqui no SBT e Você. Olá, eu sou a Leara Alexa. Sejam muito bem-vindos a mais um Desafio Criarte direto do Colégio Criarte em Rio Preto. Um game show com disputas emocionantes entre os alunos do colégio. Vamos ver o que vem por aí hoje? A nossa prova de agora é de um assunto bem atual e que eu tenho certeza que muita gente queria estar fazendo. É a prova do derrubo político corrupto. Cada político corrupto acertado soma um ponto. Cada político honesto acertado perde um ponto. Vamos lá? O time amarelo conseguiu acertar seis políticos corruptos e três políticos honestos. Somando, então, três pontos para o amarelo. Vamos ver quanto que o azul consegue somar? Valente! O time azul conseguiu acertar seis políticos corruptos e cinco honestos. Sendo assim, então, o ponto é do amarelo. Agora é hora da nossa prova do suco na cabeça. Os competidores terão que passar o suco um a um até encher a última jarra. E eles já estão prontos. E você aí de casa? Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Lembrando que toda semana a torcida mais criativa, organizada, divertida pontua. E a torcida de hoje é Equipe Amarela Pontua. Ufa, hoje foi acirrado, hein? Os times vieram pra jogar. Vamos ver como ficou a pontuação de hoje? E como você já sabe, semana que vem tem muito mais Desafio Criarte. A gente se vê lá, hein? E isso mesmo, semana que vem tem mais Desafio Criarte. É gostoso demais ver tudo isso aqui no programa. Eu relembro da minha época de escola. É gostoso, não é? Eu espero que você em casa esteja curtindo e aproveitando tudo isso. Já sabe, né? Perdeu algum episódio, é só você ir lá no nosso Facebook ou no Facebook do Colégio Criarte. Combinado? E, ó, gente, amanhã tem evento bacana pra gente participar, viu? É, toda a família, eu quero ver você lá no Dia do Bem. O nome já é legal, né? Dia do Bem é um evento do Bem Saúde, sabadão. E a Mariana Ariano já tá aqui comigo. Ela é enfermeira da Medicina Preventiva do Bem Saúde e vai falar com a gente desse evento maravilhoso aí que o Bem Saúde, parceríssimo, né? Do SBT Interior, vai realizar amanhã. Tudo bom, Mariana? Exatamente, Mira. Tudo bem? Obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente pra falar desse belo evento que o Bem Saúde junto com o SBT tá proporcionando pras famílias rio-pretenses e região. Que legal, né? E todo mundo pode participar, Mariana? Todo mundo, Mira. Todo mundo. É aberto pra toda a população de São José do Rio Preto e região. É gratuito, vai ter várias atividades no decorrer do evento, né? Que é durante a tarde toda, de amanhã, né? No dia 21, sábado, lá na Praça do Vivendas, aqui em São José do Rio Preto. Que horas que vai começar o evento? Que horas vai acabar? O evento começa às 15 horas, 3 horas da tarde. Bom, que o solzinho já tá começando a baixar, né? Já tá começando a baixar, exatamente. E pelo horário de verão, como anoitece também um pouco mais tarde, ele se encerra às 19 horas, 7 horas da noite. E gostoso, né? Que a Praça do Vivendas é uma delícia, né, gente? Então imagina só, já é gostoso sem organização. Imagina com a organização do Bem Saúde, mais gostoso ainda, né? E o que a gente vai encontrar lá nesse evento, Mariana? Nós vamos ter espaço pra toda a família. Desde o mais novinho até os mais idosos. Inclusive os pets. Ah, não. Jura? Vamos ter um espaço pet. Então eu vou poder levar o Laminha? Pode levar o Laminha. Olha que delícia, gente. Vai ter um circuito lá pro Laminha. Todo mundo que adora o Laminha, que fala pra mim, mira, quero conhecer o Laminha. Então vai lá, amanhã mais um bom motivo pra você ir pro evento amanhã pra conhecer o Laminha. Pra conhecer o Laminha, exatamente. Nós vamos ter vários brinquedos infláveis pras crianças, oficina de pipa, maquiagem pras crianças, gincanas, zumba pros adultos, funcional, caminhada, caminhada kids, várias atividades. Se bater aquela fominha vai ter alguns food trucks lá. Com uns precinhos bem legais também. Fora isso tem água, refrigerante, pipoca. Vai ser um dia bem agradável pra estar passando com a família aqui em São José do Rio Preto. E eu tô vendo tua camiseta aí, né? Eu quero saber o intuito, né? Também da arrecadação. Como que a gente faz pra participar, pra pegar a camiseta? Isso. Como o Bem Saúde também sempre vê a parte social, nós vamos fazer uma arrecadação de brinquedos novos que vão pra ACD, pro bazar da ACD. Boa. Então quem quiser pode estar levando, quem puder, né? Ajudar levando um brinquedo novo pra ser doado pra ACD. E as primeiras 200 doações, tanto de crianças como de adultos, vão ganhar uma camiseta como essa que eu tô usando, que é referente ao Outubro Rosa e Novembro Azul, pra levar de presente pra casa. e com isso ajudar também uma instituição tão séria aqui em São José do Rio Preto. Muito bem, parabéns. Muito legal. Então, ó, gente, vamos reforçar. Amanhã, na Praça do Vivendas, a partir das 15... Exatamente. Vamos estar a partir das 14 pra realizar as trocas das camisetas, mas as atividades começam às 15 horas. Legal. E quem quiser ficar por dentro de tudo que vai rolar lá, onde que pode entrar, acessar? Pode entrar no site do Bem Saúde, www.bensaúde.com.br. No Facebook também do Bem Saúde, Instagram do Bem Saúde. Tem sempre as atualizações lá pra toda a população. E qualquer coisa também tem o nosso telefone de contato, que é o 3214-6499, que tem o setor de marketing, o setor de medicina preventiva, que tá sempre aberto pra tirar qualquer dúvida. E lembrando que o evento é pra população em geral, não é só pra quem tem bem saúde. Todo mundo tá convidado pra ir lá passar uma tarde bem gostosa com a gente. Olha que delícia, gente. Então tá bom, hein? Todo mundo tá lá, Praça do Vivendas, combinadíssimo. Já pode reunir sua família, liga pra todo mundo aí, e vamos passar uma tarde gostosa lá, curtindo as atrações que são gratuitas. Então, vamos aproveitar, né? Porque tudo organizado por vocês, com certeza que vai ser sucesso. Organizado com muito carinho, pra gente trazer um dia agradável de uma interação familiar, né? Que hoje em dia a gente vê que é tão difícil essa interação familiar, e a gente quer proporcionar um evento muito gostoso pra todo mundo. Pode levar as crianças, pode levar os cachorrinhos, então, com certeza vai ser muito gostoso. Mariana, obrigada, viu? Eu que agradeço, Mira. Valeu. Eu espero vocês lá, tá bom? Combinado, vamos conhecer o Laminha, né? Laminha vai adorar, vai fazer xixi até. E agora aí, você aí de casa vai ter um recadinho especial do Saúde e Cap, que eu preparei pra vocês. Agora, quero falar com você que mora em São José do Rio Preto e toda a região. Estão chegando os prêmios do Saúde e Cap. Dá só uma olhada. No primeiro prêmio tem 5 mil reais, no segundo prêmio 10 mil reais, no terceiro prêmio 15 mil reais, e no quarto prêmio tem 300 mil reais pra você. E os giros da sorte continuam e estão maiores, hein? 10 prêmios de 2 mil reais. Pra você concorrer a tudo isso, é simples. Basta você comprar esse certificado de contribuição, que custa 15 reais, e depois acompanhar o sorteio que acontece domingo, dia 22 de outubro, ao vivo, aqui no SBT Interior, às 10 horas da manhã. E você comprando o seu certificado, você ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Então, aproveite todos os prêmios do Saúde e Cap e corra! Vai comprar o seu certificado de contribuição e torcer com a sua família. Aproveite! Voltei! E agora eu quero falar com você, que adora cuidar bem do seu carro. Gente, você precisa conhecer os produtos Aromazil Car, a linha própria da Aromazil, que cuida do seu carro por dentro e por fora. Olha, uma empresa que está no mercado há 10 anos, pra cuidar de tudo que você mais gosta, e com produtos de altíssima qualidade. Olha, quero te mostrar que são mais de 50 produtos, e vão deixar o seu carro muito mais bonito, limpo e cheirosinho. Quando você for lavar o seu carro, você vai usar o seguinte, ó, o Lava Alto com cera da Aromazil, que é esse produto aqui. O seu carro vai ficar muito mais protegido, conservado, ele limpa profundamente com a sua fórmula especial, deixando uma película protetora que prolonga o tempo da pintura. Agora, se você está precisando cuidar do brilho do seu carro, você vai experimentar essa daqui, ó, que é a cera protetora. Deixa eu pegar ela pra te mostrar. Ela promove máxima proteção e alto brilho pra todos os tipos de pintura, inclusive pra seu carrão ficar muito mais aí com aquele brilho no final do dia, sabe? Quando você olha e fala, puxa vida, hoje durou a minha lavagem. É essa daqui que você vai usar. Bom, enquanto eu estou falando dos produtos, você já está anotando todos os endereços dos supermercados onde você encontra toda a linha Aromazil, tá? E agora tem mais. Pra finalizar os cuidados, você vai usar o Limpa Pneus pra deixar o seu pneu com cara de novo. Ele protege, dá um brilho intenso e duradouro também. Além de tudo isso, claro que tem também Aromazil Car, a linha de aromatizantes. Tem três tipos pra você escolher. Tem o gel, que é esse daqui. São várias fragrâncias, como você está vendo. Tem o líquido, que são esses. Olha, o citros, o floral, o marine. E tem também os sachezinhos. Olha que legal. Pra você pendurar aí no seu carro e deixar tudo muito cheirosinho. Então, aproveite. Cuidado é fundamental, inclusive do seu carrão. Pra mais informações, acesse o site aromazil.com.br. E, gente, sabe o que a gente vai falar hoje no programa? Não falei ainda pra vocês, né? Segredinho. É uma moda que veio pra ficar nos cabelos, na maquiagem, nas unhas, que depois eu vou te mostrar como é que está a minha unha, nas roupas também. Eu tenho certeza que você viu por aí em diversos outros lugares. A moda do unicórnio. E não é só adolescente que gosta de unicórnio, não, viu? Você já viu, né? Uma moda colorida, alegre. E a gente vai conhecer hoje o surgimento da história colorida do unicórnio. A partir de agora, no SBT e Você. Ninguém sabe ao certo a origem dos unicórnios. Mas a lenda desses animais místicos é bem antiga. O primeiro registro escrito sobre o cavalo de chifre é do ano 400 a.C. na Grécia. Até hoje, não existe uma prova real se os unicórnios existiram. Mas eles mexem com o imaginário das crianças e com os adultos também. Ai, meu Deus! Olha que unicórnio fofinho! Ele é tão fofo! Tem que apertar! É tão fofinho! O unicórnio é símbolo da pureza, esperança, amor, poder, honestidade, alegria, liberdade e de tudo que há de bom no ser humano. Algumas lendas contam que o cavalo místico nasce de um arco-íris. Por isso, todo é colorido. E ultimamente, para qualquer lado que você olhe, sempre tem alguém usando as cores dos unicórnios ou até o próprio cabalinho como acessório. É capinha de celular, camiseta, pijamas e muito mais. E realmente, todo esse colorido traz mais alegria para o nosso dia a dia. É bonitinho demais, não é, gente? Você tem alguma coisa de unicórnio aí na sua casa? Você já viu essa moda aí? Ou às vezes você está usando a cor do unicórnio e você nem pensou nisso, né? Às vezes você já está na moda. Bom, agora você viu que existe muita coisa de unicórnio, não é verdade? Agora eu duvido, eu duvido, eu aposto com você que está aí na sua casa que você já viu alguma coisa de unicórnio, mas você nunca viu um unicórnio dando uma sarrada no ar. Então, para tudo, Brasil, que agora você vai ver ao vivo aqui no SBT em você, um unicórnio ao vivo dando uma sarrada no ar. Música para o unicórnio dando sarrada no ar. Vamos lá! Unicórnio, por favor. É isso, gente. É isso que a gente tem. De novo? Vamos ter que fazer de novo? Vamos ter que fazer de novo, unicórnio. Por favor, eu vou fazer outra chamada. Vou fazer outra chamada de novo. Então, de novo, tá, gente? Você nunca viu um unicórnio dando uma sarrada no ar. Unicórnio, por favor. É isso que eu estou fazendo isso. Então, mostra, mostra o Robinho. Você dá um beijo? Vou dar um beijo também. Engraçado. Ok. Ok. Pode voltar para o seu vale cavalgando. Obrigada. Desculpa, gente, por isso, tá? Denise, deixa eu conversar com você Deixa eu conversar com a Denise Oliveira Ilusionista Denise, você já tinha visto essa cena bizarra na sua frente? Não, o unicórnio dando sarrada Não, mas eu adorei, eu adorei É o Rodrigo, nosso produtor lindo e maravilhoso Que é apaixonado também por unicórnios E tem esse lindo pijama E aí ele pagou esse mico pra mostrar pra vocês aí hoje Que unicórnios também dão sarrada Você gostou da sarrada? Eu adorei, nossa Pensa que é fácil dar sarrada? Eu não dou essa sarrada que ele deu aí Eu não consigo fazer isso Não dá não, ainda mais de pijama no ar ao vivo Foi corajoso, né? Foi Muito bem, palmas para o Rodrigo Palmas para o Rodrigo, muito bem E você linda Maquiagem toda colorida, cabelo todo colorido E você, Denise, me conta um pouco da sua paixão pelos unicórnios Então Eu já assim, eu já era muito apaixonada por cores Por essa coisa toda alegre, né? E aí os unicórnios surgiram assim, né? Entraram na moda e tudo E eu me identifiquei bastante com essa moda Porque é como eu disse Eles trazem muita pureza, muita alegria, né? Eles representam isso São seres místicos que representam isso Então eu achei bem legal Trouxe para a sua vida também Trouxe para a minha vida e traz muita alegria mesmo Você sempre teve o cabelo colorido, né, Denise? Sim, faz cinco anos já É, mas não tanto como você está agora, né? Você tinha umas mechinhas, né? Sim, na verdade ele era uma cor só Mas esse foi inspirado nos unicórnios por ser bem colorido Ah, então isso que eu ia te perguntar Esse foi inspirado no unicórnio? Foi, esse foi Quando você fez, foi pensando neles? Sim Olha só E tem quantas cores aí, né? Aqui são quatro cores Depois a gente vai fazer o outro bloco, gente Falando exatamente dos cabelos coloridos Como é que faz esse cabelo? Como é que é e como é que não é? E com mais pessoas que têm esse cabelo Mas deixa eu pegar aqui para ver Dá para fechar um pouquinho mais aqui? Olha as cores, gente Que coisa mais linda Dá para fechar, Douglas? A gente vai tentar ver O verde, o rosa, o roxo e o azul Muito legal Muito legal Caramba, mas você foi num lugar para fazer Sim Porque tem gente que faz, né? Tem gente que tenta fazer em casa e, gente É melhor ir num profissional Vai errado, fica feio, fica zoado Não dá certo, né? Eu nunca faço sozinha Eu sempre vou no profissional para fazer Eu tenho a Bruna Lemos, que cuida do meu cabelo sempre Muito bem E a maquiagem, você que fez? Fui eu que fiz Ai, fecha os olhos para a gente também dar um close Para a gente dar um close Maquiagem coloridíssimas By Unicórnio Gente, fala sério, não é linda demais? Fecha um pouquinho para a gente ver, Denise Olha, gente É, é a pureza, é a pureza Ah, e você trouxe também umas coisinhas de unicórnio Vamos ver? Vamos ver Vamos dar uma olhadinha Por favor, vai ali para a gente mostrar Tudo que ela tem de unicórnios Ai, gente, gostei É muito fofo Você também tem aqui o pijama do Rodrigo Eu tenho, gente Eu não tiro isso Só quando está muito calor Dá licença Deixa eu ver Vamos fazer a unicórnia Ai, que linda E aí? Eu acho que todo mundo devia andar assim Deixa eu ver A primeira vez ali no retorno, gente Olha E aí? E aí? Gostou? Maravilhoso Posso? Pode, claro Vou ficar o problema assim Pesadinho, gente Estou acostumada com chifrinho assim É, um pouquinho pesado Estou acostumada com chifre, mas tudo bem Não é para acostumar, viu? Fica a dica Hashtag fica a dica E essa aqui é uma necessaire de unicórnio? É uma necessaire Olha, gente Que gracia Essa manda pegou mesmo, então, Denise? Pegou Todo lugar que você vai Desde quando? Faz tempinho já? Faz alguns meses que eu comecei a reparar que nas lojas você vai sempre tem algo de unicórnio E eu sou apaixonada, então... Você já era antes da moda ou...? Se eu tiver dinheiro na hora eu compro Nem se eu não estiver precisando eu pego Você já era antes da moda pegar ou agora que pegou que você começou a reparar mais? Eu sempre gostei de unicórnio, sempre... Por fim Eu queria fazer tatuagens, sempre achei muito bonito, mas eu nunca tinha visto essa situação Essas coisas, sabe? Pra comprar Pra comprar Nunca tinha reparado nessas coisas pra comprar Não tinha, né? Antes Não tinha essas opções É Olha, isso aqui é uma capa de celular, gente Sim Você via mais em sites de fora, assim, gringos e tudo mais Agora tá... Tá mais fácil Imagina Tá mais fácil de você achar Alô? Oi Imagina você numa reunião Exatamente Reunião de negócios Oi Não, tudo bem A gente pode discutir Não, sim Esse valor Seia Olha a credibilidade Da pessoa Ah, legal Curti E esse, o que que é? Esse é... Na verdade, ele é um porta passaporte, mas eu achei ele muito bonito, então eu comprei pra usar de carteira É igual eu falei, né? Eu não achei uma carteira que eu achasse bonita, então... E eu vou aproveitar o passaporte E a gente é cheia de unicórnio Eu vou aproveitar seu passaporte pra mostrar minha unha de unicórnio Olha que linda Ah, eu tenho uma unha de unicórnio Feito pela Joyce Do Alex Santana Joyce, beijo Obrigada por você fazer minha unha de unicórnio Eu tô me sentindo uma adolescente, gente E aqui, o último copinho É o meu copo de unicórnio Muito bem E eu vou mostrar a foto, gente, de aniversário da filha da Flávia Alessandra Dá só uma olhada aí, ó Ela fez um aniversário que era tudo de unicórnio Olha que legal, Denise Que lindo Olha, você pode fazer seu aniversário assim Mas eu fiz Você já fez? De 25 anos Não foi essa decoração, né? Mas eu tenho um fã unicórnio A filha dela, acho que devia ter uns quatro Meu bolo era um unicórnio Olha que legal, olha lá, olha lá Que lindo Que máximo, que máximo, que máximo Muito maravilhoso Muito bom, né? Sim Olha lá, uma foto mais linda que a outra Ai, gente, olha esses doces Tudo, tudo, tudo nas cores de unicórnio Lindo Muito bonitinho, né? Muito bonitinho Agora, a próxima foto que eu vou mostrar não é tão bonitinha assim Eu achei meio bizarra, gente, mas eu preciso mostrar Preciso mostrar Desculpa, desculpa, mas eu vou te mostrar Essa pílula aí, ó Pode pôr a foto no ar Sabe pra que é essa pílula? Ah, pra quê? As pessoas tomam essa pílula pra fazer cocô colorido Mentira Cô de uniforme Um dinicórnio Verdade, Denise? Eu não acredito Verdade Essa pílula vende na internet As pessoas tomam essa pílula pra fazer cocô colorido Eu nunca tinha visto assim na minha vida Juro por Deus Pílula pra fazer um cocô alegre Eu gostei do bizarro Um cocô alegre é ótimo Se você quer fazer cocô colorido Tem a pílula já Denise, espera um pouquinho aqui Eu vou dar um recadinho ali Eu já volto Sim Tá bom? Gente, agora, depois dessa super dica Pra você que quer dar uma animada aí na hora que você vai ao banheiro Eu vou dar uma outra dica um pouco bem melhor Bem melhor, bem melhor Gente, aqui, ó Shopping Guatemi Rio Preto Vamos dar uma voltinha lá? Vamos, ó Você que tem criança Presta atenção nessa dica Criançada já tá de olho aqui, né? No meu unicórnio Vai adorar essa loja 1 mais 1 Confira A 1 mais 1 é uma marca que traduz satisfação com peças exclusivas, tecidos e modelos diferenciados Ganhou reconhecimento por dar atenção especial ao processo de criação antecipando estilo e tendências Nesses 20 anos de mercado, a 1 mais 1 conquistou seu espaço em todo o país Tornou-se uma referência em qualidade Muito mimo, não é verdade? Uma roupa mais linda que a outra você não pode deixar de conhecer Vá lá no Shopping Guatemi Pra mais informações acesse iguatemi.com.br Barra São José do Rio Preto, ok? E a gente vai pra um rápido intervalo No próximo bloco tem mais cabelo colorido Você já teria coragem de ter o seu cabelo colorido? Já pensou em fazer isso no seu cabelo? Mas você fala Ai, Mira, como é que a gente faz? Não sei E depois pra manter? Como é que é, né? Será que é difícil? Será que não é? No próximo bloco a gente vai te falar como é que a gente faz, tá bom? Então não sai daí Meio dia 57 Já voltei E você que ligou a televisão agora Falou A Mira tá louca? O que é esse negócio na cabeça dela? É gente A gente tá falando do unicórnio hoje E eu tô assim, olha De unicórnio hoje É isso mesmo E agora eu vou falar sabe do que? Da Fernanda Maziero de unicórnio É, Fernanda É isso mesmo, viu? Acessa aí Arroba Fernanda Maziero Semi Joias Porque eu quero mostrar O meu brinco O meu anel E a minha pulseira É, olha gente Eles entregam em todo o Brasil São peças com garantia Então aproveite Você que quer revender Ou você que quer ficar lindíssima Pode ter as peças aí na sua casa, tá bom? Então aproveite Arroba Fernanda Maziero Semi Joias Entra no Instagram Que você vai conhecer Uma peça mais bonita que a outra, tá bom? Veja lá que você vai curtir Eu tenho certeza disso E olha Quero te mostrar Tudo que é colorido, né? É bonito, é gostoso Que tal você ter um bolo colorido aí na sua casa? Um bolo de unicórnio Esse aqui Que tal? Olha que bolo lindo, não é? Será que ele é só assim? Ou será que ele tem uma surpresinha dentro dele? Vamos ver Vamos ver Qual será a surpresa desse bolo? Opa Ó, a cor da espátula já Vamos lá Hum 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 Meu Deus Meu Deus As crianças vão ficar loucas Eu ganhei um bolo de unicórnio Ah Meu Deus Não acredito Agora hein O close hein O close eu não sou boa pra fazer essas coisas não gente Mas eu vou tentar Ai meu Deus Ah Meu Deus Olha isso Olha o colorido desse bolo gente É o perfeito bolo Olha a cara da Denise depois Denise A gente vai comer depois esse bolo Ai eu vou pôr aqui no pratinho Que lindo Obrigada Rodrigo Que nos fez esse bolo maravilhoso E tá aqui Um bolo coloridíssimo De unicórnio Para vocês Fazendo o maior sucesso No SBT e você Olha que coisa mais linda Amei 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 Para colorir ainda mais o nosso programa né E ó falando em bolo gente Esse aqui não é um bolo inteiro de chocolate É um bolo coloridíssimo Lindo Ficou lindo Nossa não sei como ele faz isso Depois eu vou descobrir e conto pra vocês tá Eu quero saber se aí na sua casa tem alguém que faz bolo de chocolate Bolo de chocolate bom É aquele que você come babando É bolo dos deuses Você conhece alguém que faz um bolo assim? Então se prepare porque tá chegando o reality mais delicioso do interior É o melhor bolo de chocolate do nosso interior Serão oito participantes duelando as suas melhores receitas O melhor sabor a massa mais fofinha As receitas serão analisadas por chefes renomados e por mim também Serão três finalistas e o grande ganhador ganhará um curso profissional completo Pra aprimorar os seus dons de confeiteiros e também outros prêmios As inscrições já começaram Você tem que ir pra cozinha fazer o seu bolo de chocolate Tirar uma foto Depois você vai no nosso Facebook no SBT e Você Curte a nossa página e publica a sua foto nesse vídeo aqui ó Veja Serão oito escolhidos ok pros embates E eu quero deixar claro que não precisa ser profissional não tá? Só precisa ser um bolo bem gostoso Aquele bolo famoso pra participar Tá legal? Agora a gente tá falando de tudo que é colorido não é? A moda dos unicórnios Você viu aqui o cabelo da Denise? E agora eu vou conversar também com a Nájila que tá aqui É cabeleireira também tem o cabelo colorido E vai falar pra gente como é que a gente faz isso né Nájila? Tudo bom? Seja bem vinda Sim, a gente vai conversar muito obrigada Eu que agradeço o convite de ter me chamado pra vir aqui Quanto tempo você tem seu cabelo colorido? Olha, a lifestyle unicórnio Rainbow wear Eu tô com meu cabelo colorido há dois anos Nesse tempo já passei diversas cores no meu cabelo Agora eu tô assim bem acomodada assim Gosto muito do azul Eu tô agora vivendo essa vibe azul já faz tempo Mas desde a minha adolescência Sempre tive uma mecha colorida Outro coloria a ponta Mas assumi mesmo esse coloridão assim há dois anos Quem quer ter o cabelo assim? Lógico, gente Tem que ir pro cabeleireiro fazer Não vai fazer na sua casa não Não vai falar pra uma prima Ai eu sei fazer Não deixa fazer não Como que são os cuidados com esse cabelo Pra manter esse cabelo Pra ele não quebrar, pra ele não estragar Porque realmente é uma agressão Como toda química, né? Sim Mas qual é a diferença de uma química comum Pra uma química colorida? Na realidade, o colorido Pro pigmento fantasia aparecer no seu cabelo A gente precisa descolorir É aí que mora o maior cuidado pra com o cabelo A gente tem que tomar conta dessa descoloração Eu costumo dizer pras minhas clientes Ou amigas Ou pessoas que me procuram no salão Pra buscar cuidados Entender como cuidar mais do cabelo O primeiro passo O primeiro cuidado que você precisa de ter É com a reconstrução do cabelo Assim que a gente descolore O cabelo passa pelo processo de descoloração A uma média de três a quatro semanas Isso pode variar, inclusive Existe uma sensibilização do esqueleto do nosso fio Que é a parte proteica Que é a queratina e as pontes de enxofre E nessas três primeiras semanas é importantíssimo, essencial Pra saúde Futura Futura do cabelo Cuidar dessa estabilização do fio Após esse período A gente passa a hidratar e a nutrir o cabelo Porque, infelizmente, ainda não existe uma tecnologia em descoloração Que vai retirar só o pigmento do nosso cabelo Quando a gente descolora e sai água, proteína, aminoácidos, lipídios Que dão um brilho, um vício, um balanço pro nosso cabelo E aí, então, a gente tem que cuidar da hidratação e da nutrição Que é a reposição através de produtos cosméticos pro nosso cabelo E você achou que agora com a moda do Unicórnio Aumentou a procura pelos cabelos coloridos no salão? Super aumentou a procura Porque o pessoal tem consciência de que um colorido bonito E sem o devido cuidado Ou sem ser executado corretamente Respeitando o limite do seu cabelo Porque todo cabelo tem um limite De repente a cor que você quer precisa de uma super descoloração E aí o seu cabeleireiro vai poder te falar Olha, não te aconselho você fazer essa cor A gente pode trabalhar com essa gama de cores Por conta do nível de descoloração Mas com certeza sempre procurar um profissional pra te ajudar E mesmo que se você se arrisque aí a fazer sozinho o cabelo Com certeza ainda procurar um profissional pra ele te ajudar a identificar O que o seu cabelo precisa Pra nutrir, cuidado Pra você conseguir criar um cronograma capilar E ter os devidos cuidados pra com o seu cabelo Muito bem Então quer dizer que quem tá em casa e tá afim de ter um cabelo assim É legal fazer desde que tenha todos esses cuidados Pra ficar um cabelo por exemplo como o seu, como o da Denise O da Denise é super compridão e tal Mas ele é um cabelo saudável Sim, sim Dá pra fazer, dá pra ter E você aconselha também Que, claro, eu vejo às vezes algumas crianças que tem o cabelo Não é legal É bacana que já tenha uma certa idade, maioridade Pra fazer a mechinha pra não ajudar o cabelo Na realidade, inclusive crianças podem estar fazendo Não tem um problema com Desde com o acompanhamento dos pais Sim, sim Porque a grande questão da criança É que de repente a criança não tem esse cuidado Pra não conseguir cuidar do próprio cabelo Como ela ainda é submetida aos cuidados da mãe É a mãe quem lava Então na realidade se a criança quer Então é a mãe quem precisa de estar se informando E indo atrás de como cuidar do cabelo da criança Legal, meninas Quero agradecer vocês duas Muito obrigada Eu te agradeço Um dia eu acho que eu vou ter uma mechinha Porque eu acho a coisa mais linda do mundo E eu queria que o unicórnio viesse Sentasse aqui do meu ladinho Só pra dar um tchau pra criançada Pra encerrar o nosso programa assim E todo mundo dando um tchau de unicórnio feliz E que todo mundo tenha a paz do unicórnio aí nos seus dias Um beijo gente Fica com Deus uma ótima tarde Tchau Tchau Tchau